Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz ou pegar em armas contra esse mar de angústias e combatendo dá-lhe um fim? Morrer, dormir, só isso. E com esse sono, vamos dizer, extinguir todas as dores que tem no coração e as mil mazelas naturais cuja a nossa carne é sujeita. Tá aí uma consumação ardentemente desejável. Morrer. Dormir. Dormir. Talvez sonhar. Só que aí tem um obstáculo. Porque os sonhos que hão de vir com esse sono da morte, quando a gente terminar e escapar dessa vida, dessa vida, nos faz hesitar. porque quem é que aguentaria? Quem aguentaria os açoites e o insulto do mundo, senão... afronta do opressor. Desdendo orgulhoso. O amor. As pontadas do amor humilhado. Não. delongas da lei, a prepotência do mando. E o achincalhe... O achincalhe que o mérito paciente recebe desses inúteis. Pra que tudo isso, se você pode, pode repousar com um simples punhal? Quem é que aguentaria esses fados, gemendo, suando? Essa vida serviu-se, se não pelo terror do que tem depois da morte. Esse país, não descoberto, cujos cofins jamais voltou nenhum viajante. Isso nos faz pensar, nos confundem a ideia, porque... nos faz preferir ficar com os nossos males, a fugir... pra outro que não nos conhecemos. E assim... Assim, essa reflexão nos torna covardes. Assim, esse... Esse matiz natural da decisão, ele... Ele se transforma... num gélido, doentio pensamento. Empre... Empreentadas de vigor, de coragem... Quando elas são refletidas demais, elas perdem o seu caminho... Perdem o nome de ação. Perdem o nome de ação. E aí... E aí... E aí... E aí...